Tá fervendo a resenha por aqui, vocês não tem ideia do que tá rolando aqui nos bastidores. Começou o Gazeta Esportiva, 17 horas e 59 minutos e 28 segundos. E cola na TV, nessa quinta-feira, porque o programa tá fervendo. E comigo na bancada, o nosso tetra campeão, Miller! Assim, né? Ele faz a reverência, estendeu o tapete todo pra ele passar. Eu queria ser o Miller. Pega, pega o calmante pro seu. Eu acho que você queria ser o Miller quando ele tava jogando, era jogador. É isso, quando eu era criança eu queria ser o Miller. Porque Miller teve um rio. Na época de baladeiro, né? É, eba! Pegador. Pegador, as baladas, a época que não tinha a rede social. Ó, o Garrafa fugiu, tá vendo o Garrafa? O Garrafa? E, sabe quem tá aqui? Repórter, maluquinho, raiz, Alexandre Silvestre! Beijo e prejuízo! Já, pra repercutir tudo sobre o desempenho terrível dos grandes paulistas na rodada de ontem do Brasileirão, Palmeiras, Corinthians e São Paulo perderam a fé. Tem também, como é que eles estavam falando assim? Eu, 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 eu! O Corinthians se deu mal e o São Paulo também! Assim, eles estavam cantando aqui! Eles fazem isso. Tem também, gente, todas as informações sobre a demissão do técnico Tiago Carpini. E os possíveis alvos, não é? Do tricolor pra comandar o time no restante da temporada. Marcelo Bazeggio estará conosco aqui no estúdio, destrinchando todas as informações e tudo que tá fervendo nos bastidores do São Paulo. Tudo com exclusividade pra vocês. E a gente vai ver se o Miller concorda ou não com os nomes que estão sendo ventilados por aí. Beleza? Dicas pra vocês, prepara água, café com leite, refri e volta já com a gente. Estamos de volta e eu tenho um aviso muito importante pra você. Amanhã, uma e meia da tarde, eu vou participar do Gazeta Esportiva Primeira Edição, lá no youtube.com.br, Gazeta Esportiva. Olha que legal aqui no telão. E ao meu lado, quem vai estar comigo é meu amigo, presidente, meu querido presidente do Juventus, Tadeu Deradelli. Beleza? Porque no sábado, o meu clube, o Juventus, completa 100 anos. E amanhã, no Gazeta Esportiva Primeira Edição, a uma e meia da tarde, a gente vai falar muito sobre essa gloriosa história do moleque travesso, tá bom? Então eu te espero lá no Gazeta Esportiva Primeira Edição, uma e meia da tarde, eu e o presidente Tadeu Deradelli do Juventus. Beleza? Youtube.com.br, Gazeta Esportiva Imperdível. Te espero. Direto e reto para o jogo do Corinthians, que perdeu ontem para o Juventude em Caxias do Sul, Cássio. E inicia o Brasileirão de forma complicada. Vamos assistir ou não, hein? Melhor nem não. Vamos, vai. Juventude em Corinthians no Alfredo Giacone. A primeira chance do jogo foi do timão e o Roberto ficou perto de abrir o placar com esse chute de primeira. Gianlucas respondeu batendo de fora da área. No segundo tempo, o Roberto teve outra chance clara de deixar o Coringão na frente, mas o centroavante parou no goleiro Gabriel. Hugo também falhou na pontaria pelo Corinthians. E aí os gaúchos cresceram no jogo. Lucas Barbosa exigiu defesa de Cássio. Mas logo em seguida, depois da saída errada de Félix Torres, Giancarlos mostrou como é que se faz e anotou um golaço. Ou foi mais falha do Cássio, hein? O que você acha, torcedor? No lance seguinte, aí não tem discussão, né? Erro do goleiro na saída de bola. Giancarlos roubou e deixou Lucas Barbosa na boa para ampliar a vantagem do time da casa. Pedro Raul ainda quase descontou, mas ficou nisso. Juventude 2, Corinthians 0. O Juventude, de maneira geral, acabou se tornando mais competitivo que a nossa equipe. A gente bate muito nessa tecla com os jogadores que, independente de adversário, a gente tem que competir, a gente tem que lutar, tem que guerrear. Isso é histórico no Corinthians. Isso aí não pode faltar de maneira nenhuma. Não estou dizendo que faltou, mas eles foram uma equipe competitiva, mais competitiva que a gente. Bom, agora a gente vai ver o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. A gente vai conferir as derrotas também de Palmeiras e São Paulo. E quem vai adiantar um pouquinho desse assunto é o nosso querido mestre. Dá uma olhadinha. Oi, minha santa! Ontem à noite, o trio de ferro oxidou. Corinthians, São Paulo e Palmeiras perderam. O Corinthians, obviamente, era de se esperar, porque o time está muito ruim. O elenco é fraco e a direção mais ainda. O São Paulo, gente, carpinando, 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 só vai colher desilusão. Enquanto o Palmeiras, de quem se esperava mais, perdeu em casa. Mas, enfim, para um grande, o líder do campeonato internacional. Vamos ver o que vai dar isso aí, viu? Beijos! Beijo, mestre! Então, vamos para a redação, falar mais um pouquinho de Corinthians com o Thiago Salazar? Boa noite, Salazar! Como é que foi a repercussão sobre o jogo de ontem? O Cássio assumiu que falhou? Assumiu, Michele. Assumiu, sim. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos começar ouvindo o Bruno Lazzarone. O Antônio Oliveira, mais uma vez, teve de cumprir suspensão. Não ficou à beira do gramado. E o regulamento também não permite que ele conceda a entrevista coletiva após o jogo. Então, de novo, o Bruno Lazzarone, auxiliar do Antônio Oliveira, foi ali para a mesa atender aos repórteres. E atenção, na hora de falar dos problemas do time no jogo, ele não citou a falha do Cássio, não. Pelo jeito, ele ficou mais incomodado com o pessoal do ataque. Vamos ouvir. Principalmente pelo resultado, sim. Apesar de ter finalizado apenas duas vezes a baliza, nós tivemos pelo menos três grandes chances para fazer o gol. No início do segundo tempo, a maior delas foi com o Yuri. Bom, o Bruno Lazzarone não falou da falha do Cássio, mas o Cássio falou. Vamos ouvir o capitão do Corinthians? É, o segundo gol eu acabei errando. Acabei dando um passe muito ruim para o Félix e ocasionou desde roubar a bola e fazer o gol. E a gente acabou errando, tendo alguns erros capitais e que originaram a nossa derrota. É duro você perder o jogo. Eu vejo que o campeonato brasileiro é muito difícil. Todos os jogos são difíceis. A gente não tem que escolher porque esse jogo é mais difícil, aquele. Todos os jogos são jogos grandes, todos os jogos a gente tem que ter a mesma atenção e nós temos que reagir, cara. Tem que fazer uma grande partida já no sábado. É difícil hoje, você perde dessa maneira, mas amanhã já tem que pensar já no Bragantino. Tem que evoluir, tirar coisas, evoluir da derrota. Acho que uma derrota assim a gente tem que melhorar, tem que evoluir para no sábado fazer uma grande partida e conseguir uma vitória para se recuperar. Bom, tá aí. Você vê que o Bruno Lazzarone chiou pelos gols perdidos. O Cássio, ele assume a falha, mas ele lembra que o Corinthians tinha acabado de perder um gol. Muita gente citando o gol cara a cara desperdiçado pelo Yuri Alberto, que aconteceu antes do Cássio acabar falhando, antes do Juventude marcar o primeiro gol. E eu só quero destacar uma coisa aqui, né? O Cássio foi mal, todo mundo viu, ele assumiu a falha. Mas é o seguinte, viu, o Corinthians não venceu mais uma vez, sai derrotado, fica esse clima no ruim e só o Cássio foi para a zona mista. Nenhum jogador apareceu para dar explicação, o Yuri Alberto não apareceu para falar do gol perdido, nenhum dirigente, ninguém. Ontem, só o Cássio apareceu para atender a imprensa, mesmo depois de ter falhado na partida. Acho que isso, no mundo de hoje, tem que valer alguma coisa, né, Michelle? Nossa, tem que bater palmas, tem que dar um tapete vermelho para ele, porque não existem mais atletas como o Cássio realmente. Isso é que dá, é assumir a responsabilidade da cara a tapa. Eu achei muito bacana da parte dele, porque também todo mundo erra. Fala, Silvestre. Por isso que o Cássio é gigante. É o Cássio. O Cássio é gigante jogando, o Cássio é gigante assumindo uma falha, que é normal, que pode acontecer. Nos dias de hoje, os jogadores se escondem, os dirigentes também, só querem falar na boa. E qual é o problema de chegar na imprensa e se comunicar com o torcedor? Pô, errei o movimento, não estava num dia bom. Todo mundo erra, aliás, é jogo, né? Você ganha, você perde, você empata, mas está lá o Cássio dando a cara a tapa. E muito bem lembrado por Salazar, pelo Lazzarone aí, que acho que é filho do Lazzarone. Filho do Lazzarone. E por todo mundo que lembrou que antes do Cássio falhar, o Yuri Alberto, de novo, e também é do jogo. Mas é o que eu digo, o Yuri Alberto é um jogador que se esforça, mas ele tem muitas limitações técnicas. Por isso eu prefiro o Romero. Eu também. Que também é limitado. Mas pra mim, não é só que faz gol, faz gol, ajuda, é raçudo, dá resultado. E não custa tanto quanto o Yuri. Eu não tenho nada contra o rapaz, parece perseguição, mas ele é um jogador honesto, um trabalhador honesto. Limitado tecnicamente, Silvestre. Mas ele tem limitação técnica pra ser atacante titular do Corinthians, é só isso. No mais, está tudo certo, ele parece um cara ótimo, inclusive fora de campo. E aí, Miller, o que você achou dessa derrota, do Cássio, o Cássio indo lá depois, perder de 2 a 0? Michel, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro prova pra todos nós, a cada rodada, que a dificuldade para os grandes é muito grande. Até porque o Juventude, vendo a Série B, quase não reforçou. Reforçou pouquíssimo, mas é um time muito melhor que o ano passado. Tem uns jogadores tecnicamente muito bons. Haja vista que o Jean fez um golaço de fora da área, o time é bem treinado, o Roger é um bom treinador. O Corinthians teve suas chances, já citado pelo Silvestre, mas é bom dizer que, se não abrir o olho o Corinthians, tem o quê? Um ponto? Um ponto no campeonato? São duas rodadas, um ponto. Ele tem um ponto, porque teve um empate, um a menos do Atlético. Um ponto no Campeonato Brasileiro, esse campeonato difícil, e alguém pode dizer assim, ah, mas tá começando agora, dá tempo de recuperar. Este é o problema das pessoas pensarem assim. Às vezes não dá tempo, o time não tem capacidade de sair de uma situação de adversidade. O Corinthians, pra mim, ontem, não fez uma boa partida, diferente do Juventude, que buscou o gol, marcou lá em cima, tanto é que o segundo gol foi como? Foi uma bola roubada lá na defesa do Corinthians, que resultou no gol do centroavante. Pra mim, Michele, agora falando das falhas, pra mim, o Cássio falhou nos dois gols. Esse segundo gol que ele dá o passe pro Félix, é uma falha coletiva. É o passe que foi mórbido demais, mole, e o Torres não tem que ficar esperando. Olha lá, de longe, no meio da rua. A defesa também falhou do Corinthians? Sim. Certo? Não só o Cássio? Olha só, a defesa vai afastando, tem que cortar o espaço do jogador. E quando vai no gol, quando vai no gol, ele demora a cair, ele demora a cair, achando que a bola não ia pro gol. É, o Cássio falhou, mas é difícil essa bola. E o segundo lance, olha lá, o segundo lance é bem típico, olha só. Ele dá um passe ruim, o Félix espera no pé, você tem que ir de encontro a bola. Isso é uma lei da bola, é uma lei da bola do futebol. Maldita saídinha. Esse, esse aí. A maldita saídinha. Olha só, olha só, isso foi esperando a bola. É aqui. Você não tem que esperar a bola, tem que atacar a bola. Ele não podia dar um chutão pra frente? Mas é lógico, é lógico, Michele. Michele, infelizmente. Tem que sair jogando essa jogadinha ali, na fogueira. Infelizmente, Michele, infelizmente, infelizmente, o Manchester, Real Madrid, time do Guardiola, eles podem fazer isso porque tem muita qualidade. Tá. Né? Mesmo assim, eu acho que isso é um atraso pro futebol. Todas as equipes do mundo fazem isso. E eu acho que o Cássio não gosta disso. Mas é que tá, por isso que é um erro coletivo, pra quem atrasa pra ele, e ele que devolve mal pro Félix. E o Félix perdeu a bola no pé. E Miller, o Cássio tem dificuldade com os pés, isso é notório há muito tempo. Isso, ele já falou. E teve que melhorar, que treinar, porque hoje o futebol, eu não concordo. Mas não é o forte desse. A bola tem que passar pelo goleiro. Cara, pra mim, a bola tem que passar pelo camisa 10. É ele que tem que animar a bola. Pelo meio campo. É isso que eu quero dizer. Mas hoje em dia, é uma obsessão em o zagueiro construir o jogo, o goleiro. Eu não tô falando que você tem que dar bicão toda hora, mas, sabe, é uma neurose. Ficar recuando bola pra goleiro. Eu acho um absurdo. Porque sabe o que acontece, Michele? Eu não acredito, assim, o Iroberto é um bom jogador. Claro que ele errou no gol, né? Tinha que dar um toque por cima do goleiro, ele carimbou o goleiro. Quer dizer, ele errou, foi incompetente na sua finalização, né? Mas o Corinthians, o meio campo do Corinthians, com a contusão do Michael, fica muito vulnerável. Não é meio campo que marca muito bem. Não é meio campo fortalecido. O que o Tite faz no Flamengo? Ele fortalece o meio campo, porque a escola dele é retranqueira. Ele fortalece o meio campo, o meio campo é de pegada e com qualidade. Quando junta essas duas coisas, fica difícil pro adversário. Então, o Corinthians não tem pegada no meio campo, é uma lentidão na dinâmica de jogo. E o adversário, marcando bem em cima, foi por isso que o Juventude venceu. Faltou o técnico ali no banco, que tava expulso? Lógico, o treinador tem que ir, lógico. Eu acho assim, o treinador, o Antônio Oliveira, com certeza, já deu as instruções antes e no intervalo. Ele desce lá e fala, aquela coisa toda, tá? Mas foram instruções que não foram suficientes pro Corinthians, pelo menos, buscar um resultado de empate, né? Fora de casa é bom. Não é ruim, de tanto ruim. Então, acho que o treinador não tem muito o que fazer, até porque não tem muita peça de reposição. O que ele vai fazer com esse time do Corinthians? Mas a presença do técnico na beira do campo, quando o técnico é um cara importante, querido pelos jogadores, eu vou falar amadoristicamente, porque eu joguei bola, viu, Miller? Já tivemos essa discussão. Quando o técnico não tava lá no meu timinho de bairro, ou de escola, ou de clube, e eu gostava do técnico, o técnico era bom, eu sentia falta na presença do cara. Você no profissional. Pra olhar ele ali, sentir um apoio. Eu acho que você vai responder que não. Mas eu acho importante, tem uma mística ali, tem uma energia, né? Você tira o Abel do banco de reservas do Palmeiras, ou do próximo técnico que seja do São Paulo, que seja um técnico importante, eu acho que faz falta. É, ontem o Palmeiras perdeu com o Abel no campo. É, e o São Paulo com o Carpinho. Eu acho que isso é um relativo, é mais psicológico do que sentimental. É super subjetivo. Mas eu tô falando de sentimento mesmo. O Antônio Oliveira não tava no jogo contra o Atlético? Tava. Dentro de casa ele não ganhou o jogo. Não, tudo bem, eu só tô dizendo que eu acho que faz falta. Eu acho que depende do técnico, Silvestre, mas eu já entendo o que você tá falando. Eu falei no começo, depende do técnico. Não sei se ele faz tanta falta assim. Pros lados do Morumbi a coisa também não tá nada boa. O São Paulo perdeu de novo pelo Brasileirão, dessa vez pro Flamengo no Maracanã. A derrota, além de empurrar o Tricolor pra zona de rebaixamento, também causou a demissão do técnico Tiago Carpini, que já era bastante esperado. E quem conta essa história todinha pra gente é o José Paz, que acompanhou tudo de perto, lá no Rio de Janeiro. Bora conferir. O jogo contra o Flamengo no Maracanã era muito mais do que uma simples partida do Brasileirão desse ano pro São Paulo. Na terça-feira, em entrevista exclusiva pra nossa equipe no Rio de Janeiro, o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, foi no mínimo protocolar quanto à situação do técnico Tiago Carpini, à frente do São Paulo. Carpini, continua nosso técnico que está com a gente, vamos firme em busca da vitória. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei, eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria. Então, não vejo dessa maneira, vejo como especulação, porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo. Também nos últimos dias, o presidente do São Paulo, Júlio Cazares, desativou a possibilidade de comentários do público em um perfil oficial dele na internet. A atitude foi vista por muitos como uma tentativa do dirigente de se distanciar das críticas ao trabalho do treinador. Sou bom no que eu faço, mas erro muito, como todos, ainda mais pela minha... Muitos falam que os erros podem ser atrelados à minha idade, mas eu vejo pessoas também com mais bagagem, com mais vivência errando da mesma maneira. E a minha vida, ela sempre foi pautada dessa maneira, melhorar nos meus erros, evoluir, aprender. Eu sou muito grato ao Carpinho, é uma boa pessoa e a gente tem que olhar para dentro de cada um e melhorar. Enquanto eu não for comunicado de nada, me sinto respaldado, porque na verdade tudo que a gente ouve é especulação, né? Claro que a insatisfação de parte do torcedor é compreensível. Não, ele não está indo bem, mas é por isso que a gente não vai apoiar o São Paulo, né? Apoio que quase virou grito de gol, depois que o Alisson bateu para essa defesa aí do goleiro Rossi. Mas quem soltou o grito para valer no Maracanã foram os rubro-negros. Chutaço de canhota do Luiz Araújo, que tinha acabado de entrar na vaga do machucado Everton com o Cebolinha. 1 a 0 Flamengo e lei do ex. O segundo dos donos da casa até poderia ter saído com o Pedro ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, foi a vez do Bruno Henrique quase marcar para o Flamengo. Só que o Mengão aumentou mesmo a vantagem graças ao uruguaio Dela Cruz. O São Paulo diminuiu o placar com o Ferreirinha, um dos jogadores que o Carpini colocou durante a partida para desfazer o esquema inicial com três zagueiros. O Luciano chegou até a chance do empate, mas cabeceou para fora. Final, Flamengo 2, São Paulo 1, no último jogo do técnico Thiago Carpini como treinador do Tricolor. Com esse resultado, aqui no Maracanã, o técnico Thiago Carpini foi demitido do comando do São Paulo. Ele deixou o clube depois de 18 jogos, sendo sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. As coisas tomaram uma proporção muito grande, muito exageradas. Claro que o momento é ruim, os resultados não estão acontecendo. O que eu posso falar é chateação por mais uma derrota do São Paulo. Que situação! Bom, para falar tudo sobre a queda do Carpini, eu chamo aqui no estúdio o Marcelo Baségio. Boa noite, Baségio. Primeiro, então, antes de falar sobre essa busca do novo comandante, o que vocês acharam do jogo? O Miller está com uma cara braba. Não, Michelle, assim, eu já falei para você várias vezes aqui que eu sou São Paulino, mas também eu sou coerente. Era uma vitória anunciada, até porque o Flamengo tem muita qualidade. E as muitas qualidades na praticidade foram vistas ontem, na individualidade do Luiz Araújo e também na individualidade do Pedro, que resultou no gol do De La Cruz. E foi pouco, né? O Flamengo poderia ter metido quatro, pelas chances que criou. Então, o São Paulo, naquele desespero, porque estava perdendo de dois, acabou o Ferreirinha fazendo o gol de cabeça. Mas, eu acho que era uma derrota anunciada, assim como a demissão do treinador. Era tudo anunciado. A derrota e a ida do treinador para o Rio de Janeiro. E o São Paulo só fez o gol ali, na minha opinião, e engrossou um pouco até o jogo no final. Poderia ter empatado, porque o Tite achou que estava com a partida a ganha. Retrancou o time. E mexeu mal. Exatamente. Como o Carpini costumava fazer. Agora, a entrevista do Carpini, constrangedora. Para ele. Ai, coitado. Para ele, constrangedora. Ficou feio, viu? Constrangedora. Mas o São Paulo também não é o único clube que faz isso. Desde que futebol é futebol, e eu me entendo por gente, esse tipo de coisa acontece. Vão fritando, 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 até jogar a última parte de calma. Ô, Michelle, todo mundo, todo mundo, inclusive o Carpini, já sabia que ele estava demitido. Ele foi para o Rio, já... Acho que o erro da diretoria também foi esse. De deixá-lo ir já demitido. Não, não precisava fazer isso. Acho que demissão, na nossa cultura... Acho que é para colocar nas costas dele, entendeu? Na nossa cultura, é normal esse tipo de demissão. Na nossa cultura de futebol brasileiro. Agora, o modo que a diretoria se comportou para demitido, é o que eu acho errado. Entendeu? Perdeu para o Fortaleza no sábado, já demite o treinador no sábado. Milton Cruz vai assumir contra o Flamengo, nós sabemos que é difícil lá mesmo, que tem muito mais qualidade que o São Paulo, e vai perder. E aí, nesse inteirinho, vamos procurar outro treinador. Não deixá-lo ir lá já demitido. Quando ele... Tem uns vídeos que o São Paulino mandaram para mim, o Carpini chegando no aeroporto com a delegação. Poxa vida. É um velório isolado. Pelo amor de Deus. Ele estava completamente abandonado. Totalmente isolado, assim, já... Você via que ele estava ali interinamente. Tá. Bom, Bazejo, como é que está a busca por um novo treinador lá no Morumbi? Vamos lá, Mi. Olha, a busca por um novo treinador no Morumbi, ela já acontece há alguns dias, até mesmo antes da demissão, da oficialização da saída do Tiago Carpini. O São Paulo prioriza um técnico estrangeiro. O São Paulo entende que entre os nomes brasileiros não há uma unanimidade, e os nomes disponíveis, os trabalhos recentes não convenceram casos do Filipão e do Mano Menezes. Por isso, a diretoria, ela pretende contratar um técnico estrangeiro. O grande problema é que muitos desses técnicos estrangeiros têm dito não ao São Paulo. Ah... Não têm visto o São Paulo como uma boa oportunidade. Primeiro, porque vai pegar o trabalho no meio, né, com a temporada já em andamento. O São Paulo apostou num treinador e três meses depois acabou demitindo esse treinador. Então, qual é a garantia de que o São Paulo não fará o mesmo com esse novo profissional? Tá. E alguns deles também têm esbarrado em questões de valores, em questões de salário. Quem é que falou não pro São Paulo? Você tem, assim, já alguma coisa? Sim, temos alguns nomes com quem o São Paulo conversou. O Carlos Carvalhal, o português, chegou a ter conversas com o São Paulo, mas essas conversas não avançaram. O São Paulo também chegou a sondar o Domenech Torrente, que é um espanhol que foi auxiliar técnico do Guardiola. Do Pepe, não é? Do Pepe e Guardiola. Do Manchester City, exatamente. Chegou a treinar o Flamengo, não teve uma passagem bem sucedida pelo Flamengo, mas o São Paulo ainda assim abriu conversas preliminares com esse treinador. O Rafa Benítez também chegou a ser sondado pelo São Paulo. O Rafa Benítez, com passagem pelo Liverpool, pelo Chelsea, aliás, perdeu dois mundiais de clubes para brasileiros, um para o São Paulo e outro para o Corinthians. Mas todos esses técnicos, as conversas, elas não avançaram, embora alguns desses treinadores, por exemplo, o Rafa Benítez mostrou certo interesse de viver uma experiência no futebol brasileiro. Ele é um treinador que os últimos trabalhos no futebol europeu não foram muito bons. Não foram muito bem sucedidos. Exato, então ele vê essa possibilidade de viver essa experiência no Brasil com bons olhos. Para o Miller, Rafa Benítez é um bom nome para o São Paulo? Não, para mim não. Por quê? Eu acho que é um treinador assim, muito chato, muito mala, entendeu? Não é tudo isso, não é tudo isso, ele quer ser muito acima dos jogadores, briga com o grupo todo. Haja vista que lá no Chelsea, os jogadores pediram a demissão dele, para você ter uma ideia. Então, eu não vejo, ele não conhece o futebol brasileiro. E outra coisa, ele não quer vir para o futebol brasileiro. Ele tem mercado na Europa. E aí você, Silvio? Cara, Benítez, que tem nome, só porque é estrangeiro, eu prefiro o Felipão, que está aqui, que conhece o nosso quintal. Aí eu pergunto. Não conhece o sabor do tempero do futebol brasileiro. Então, peraí, vai ter a juventude. E que trouxe, que levou, desculpa, mas que levou, só para concluir, levou outro dia, ah, ele está velho, está velho. Outro dia ele estava na final da Libertadores com o Atlético Paranaense. Não, você vai continuar falando, eu só quero saber por que o São Paulo não quer o Felipão. O São Paulo entende que já fez uma aposta no início da temporada e essa aposta não deu certo. apostar em um treinador brasileiro que não é unanimidade e cujos trabalhos recentes não são tão bons, significaria a diretoria chamar a responsabilidade de novo para si e correndo risco de, de novo, essa aposta dar errado. Então, a diretoria sabe que ela tem um tiro só, uma bala só no revólver e ela não pode errar esse tiro. E aquele Carlos Carvalhal, o que você acha? O Carvalhal é um bom treinador, mas eu também, sabe, para trazer um estrangeiro, quer trazer um estrangeiro, os portugueses estão na moda. Então, o São Paulo tem que pensar grande, gigante, do tamanho do Morumbi. Vai buscar o maior de todos, que é o Mourinho. É, oito milhões, o Silvestre. Mas aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Não, pera. Então, vamos lá. Quem foi o maluco que pensou em fazer um estádio, o maior estádio particular do mundo nos anos 50? Sim. Cícero Pompi de Toledo. Demorou quase duas décadas. O São Paulo fez o inimaginável. Construiu o Morumbi, está de pé até hoje. Quem foi que teve o lunático que pensou em repatriar o Falcão? Eu não estou falando do Falcão do futebol, estou falando do Paulo Roberto Falcão. Um dos maiores volantes da história. Pilar da seleção de 82. O Miller estava no São Paulo. O Tricolor foi lá buscar na Roma. E o futebol italiano, na época, era o que pagava os maiores salários. Era a meca do futebol. Então, sonha, planeja e concretiza. Pense grande. Pool de empresas, investidor. Não adianta falar com o intermediário. Pega o avião, Júlio Casares, que nem você fez para trazer o Dorival. Vai lá tomar um vinho do Porto. Deixa lá o Mourinho bêbado. Conversa com o cara. Seduz o cara. E joga uma proposta, cara. Eu vou perguntar do Torrão, mas antes eu quero saber o seguinte. Tem um budget, um valor que o São Paulo tem para pagar para o treinador? Porque é muito fácil. Eu sonhar gostaria do Guardiola. Gostaria ele que é o Mourinho. Mas, assim, o São Paulo tem como pagar quase 8 milhões, 10 milhões de reais? Não, não tem. O São Paulo atravessa uma crise financeira já de algum tempo. O São Paulo chegou a sondar o José Mourinho, mas a pedida, os valores apresentados são fora de cogitação. Mas foi sondagem para o intermediário. Para o intermediário. Não, consultou o empresário do jogador. Agora, é claro que o São Paulo vai ter que abrir os cofres e vai pagar mais para o próximo treinador do que pagava para o Thiago Carpini. O São Paulo precisa fazer isso, senão ele não vai ter um treinador à altura do clube. Do jeito que ele quer. Agora, resta saber quem virá. O São Paulo prioriza um estrangeiro e, segundo as minhas fontes, será um técnico estrangeiro. Mas também estrangeiro até a página 2, porque a gente sabe que existe a barreira do idioma. Então, a diretoria concentra os seus esforços em treinadores portugueses ou treinadores espanhóis. Será que o Abel não tem um irmão? Ih, Jorge Jesus está lá no Catar, né? Está lá no Catar. Não dá para tirar o Jorge Jesus do Catar? Luiz Castro. Luiz Castro, ele não saiu do Botafogo por dinheiro. Então, vocês não querem o número 1, é impossível. Eu não acho impossível. Nada na vida é impossível. Quem tem de português, treinador Luiz Castro? Se algum investidor... Olha, o Luiz Castro treina o time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O Jorge Jesus treina o time do Neymar na Arábia Saudita. São dois treinadores super bem pagos e que o São Paulo não consegue concorrer em termos financeiros com esses dois clubes. Mas o São Paulo não, o São Paulo tem que fazer uma parceria. O São Paulo tem que, sei lá, Mourinho, Mourimbis, inventa algum plano de marketing. Olha, a gente viu que essa história de patrocinador não deu muito certo quando o São Paulo contratou o Daniel Alves, né? Porque foi uma falácia. E está devendo até hoje para o Daniel. Tudo bem, mas se você faz um plano de marketing, se associa a gente que tem dinheiro, a grandes marcas, por que não? Mourinho, uma aventura lá no Brasil, cara, você vai ser o novo Tele Santana, você vai fazer, você está afim? Porque ele não precisa... Deixa o Miller falar, o que você acha disso tudo que ele está falando? Você acha que tem que ser um estrangeiro, português? Michelle, o São Paulo que é um treinador, que conhece o futebol brasileiro, etc, etc, você não precisa atravessar o oceano. Não dá para ir aqui na América? Vai em Bragança, Paulista, ali, e pega o Caixinha. Esse treinador dá certo no São Paulo. Até porque ele já deu muito certo no Bragantino, está dando. Ele é um bom, excelente treinador, o único paulista ontem que venceu, hein? Foi o Bragantino, ganhando o Vasco lá em Bragança. E ele é grande treinador, ele é muito inteligente. Mas eu acho que eles não querem. Eu vejo as ideias dele, eu fui num treino lá, poxa vida, ele é muito capacitado. E ele conhece o futebol brasileiro, está ambientado já no nosso futebol, na atmosfera brasileira. Mas aí, Camila, não é um treinador bom, traz o Caixinha. Só uma informação, complementando a opinião do Miller, eu até concordo. O São Paulo, antes de contratar o Thiago Carpini, ele tentou a contratação do Pedro Caixinha, mas ouviu do Pedro Caixinha que ele não sairia do projeto do Red Bull, que é um projeto que dá continuidade ao treinador, que deixa o treinador trabalhar. Ah, oferece mais, pô. Enfim, exatamente. Aí entra aquilo que o Silvestre falou. Faz uma proposta recusável pra ele. Porque agora, o São Paulo, que é um estrangeiro, ele sabe que ele vai ter que abrir o bolso. Vai. Não vai ter jeito, Michele. Os estrangeiros não vêm aqui por qualquer coisa. Todos os treinadores estrangeiros ganham excelentemente bem. E eles estão certos em se valorizar. E o São Paulo? Olha, o São Paulo é complicado, né? Porque tem problema de relacionamento. Ia pegar fogo no parquinho. Quando eu falo do Mourinho, gente... E o Bielsa? Tá vivo? O Bielsa é treinador da seleção uruguaia. Então, pronto. Não sai, não sai. Mais fácil. Aí não sai. Com a Copa América batendo a porta. Quando eu coloco o Mourinho, claro que é um sonho quase impossível. Mas assim, se você vai atravessar o Atlântico pra buscar um cara de peso, por mais que seja impagável pro clube, você fazendo um bom acordo comercial com parcerias... O São Paulo já fez isso várias vezes ao longo da história. Então, por que não pensar grande? Ou então... Porque tudo quando é em cima da hora, não dá certo. Sem planejamento não dá certo, Silvestre. E ele tá precisando de um treinador pra ontem. Ó, muito obrigada, Marcelo Bazegge, por todas as informações que você trouxe pra gente aqui. Vamos aguardando ser nossos próximos capítulos. Amanhã você tá aqui, não tá? Amanhã eu tô aqui. E provavelmente com mais novidades sobre essa novela. Boa, obrigada, Vilma. A bruxa tá solta pro futebol paulista. Além do timão, além do tricolor, quem se deu mal ontem? Se deu mal... Foi o Palmeiras, que perdeu por 1 a 0 pro Internacional lá na Arena Barueri. Ai, vamos assistir, vai. Público discreto, pra não dizer fraco. 13 mil torcedores apenas? O palmeirense definitivamente não curte muito a casa alternativa. Para o duelo diante do Internacional, dos titulares absolutos, só dois não ficaram à disposição do Abel Ferreira. Dudu e Zé Rafael. Com bola rolando, o Verdão tomou a iniciativa. O Colorado explorou o contra-ataque e os erros do Palmeiras. Na metade do primeiro tempo, Gustavo Gomes, de volta à equipe, passou o rodo em Wesley dentro da área. Pênalti. Porré, se borrou todo, apresentou-se pra cobrança e isolou a criança. Resposta do palestra, linda triangulação. Hendrik, joga demais esse garoto. Lázaro, só no tapa, ajeitou e o Veiga chegou chegando, mandando bala na rede por fora. Pela direita, Mike foi no fundo e tocou pra trás, como manda o figurino. Flaco Lopes não conseguiu finalizar. Aos 45 minutos, vacilada rara do Piqueires, tomaram a carteira do gringo. E o Wesley meteu lá dentro. Lei do ex. Inter, 1x0. Segundo tempo, continuou embaçado pro Verdão. O bom time do Inter, fechadinho, segurando o resultado, tentava espetar o porco, que ia com tudo pra frente. Na parte final do jogo, após algumas mudanças do Abel, Mr. Ferreira promoveu a estreia de Rômulo, que entrou na vaga do Rafael Veiga. Na bola parada, o Verdão quase empatou. O cruzamento do Rony também não funcionou. E quando ele, Rony, cheio de gás, tava na bola pra deixar tudo igual, foi travado. Vai de bicicleta, meu querido! De bike, nos acréscimos! Na mão do goleiro. De cabeça, então! Uh! Dessa vez, o time da virada não virou, nem empatou. Perdeu a primeira no Brasileirão. Se eu acho o resultado justo, na minha opinião, não. Mas isso pouco importa, porque acho que, de facto, na primeira parte, o nosso adversário queriu mais e aproveitou bem e foi mais efetivo. E nós, na segunda parte, que fomos independentemente das paragens de jogo, do tempo útil de jogo, que isso é uma questão que vocês depois podem ver, não é? Se pegarem num cronómetro e começarem a ver qual é o tempo útil de jogo, depois nós começámos a ver, mas mesmo assim, como te disse, criámos para fazer o mesmo número de golos que o nosso adversário fez na primeira parte. Não conseguimos, passámos à frente e vem um jogo de cada vez. E vocês sabem muito bem que esta é uma competição de consistência, de regularidade. Não estamos acostumados a perder, não gostámos de perder, mas perder faz parte também. Puxa vida! O que aconteceu? O que aconteceu é que o Palmeiras, tecnicamente, foi muito mal. Eu já notei, e o próprio Abel já falou disso, em alguns jogos, muitos jogadores de alto nível técnico não estão desempenhando. Então, a gente fica procurando muita desculpa, que é o esquema, que é isso, que é o treinador. Eu não estou aqui para defender o Abel, mas quem joga é jogador. E quando você tem três, quatro jogadores pilar do seu time, em má fase, física, técnica, isso influencia. O Palmeiras deu o gol para o Internacional, o Piqueiras, um cara que raramente falha, falhou. E saiu barato ainda, 1x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras foi com tudo para frente, um pouco desorganizado, mas teve chance para empatar o jogo e não conseguiu. Perdeu a primeira. Tinha obrigação de ganhar do Inter? Mas o Inter tem um time massa, né? Então, eu estava pensando ontem, assistindo o jogo do Palmeiras, Michele, é isso aí. O Inter se reforçou bem. É. E o jogador técnico, ele faz diferença, né? O Wesley não foi bem no Cruzeiro, mas ele está saindo bem no Inter, né? A Javista ontem, né? Sofreu o pelti e depois fez o gol perdido por Borré. Mas depois, em seguida, ele fez o gol, que é um passe do Borré, né? Para ele. O Inter tem o Maurício, que é um grande jogador, pretendido por vários clubes grandes aqui do nosso futebol. O Inter jogou bem. Gostei do Inter. Mas o Palmeiras, depois que levou 1x0 no segundo tempo, ele mandou no jogo. Depois ele tem empatado e virado. O que criou chance para isso, né? Então, é uma derrota que você vê que é uma derrota, mas o Inter sofreu para vencer. Porque o Palmeiras sufocou o Inter no segundo tempo quase que todo, Silvestre. O Estevam não tinha que ter jogado, Miller? Poderia ter entrado, sim, claro. Ele tem várias opções no Adel. Ele entrou no segundo tempo. O Estevam é um jogador que está começando agora. Ele será um grande jogador, porque ele tem muita habilidade no individual, né? E, como o Silvestre falou, quando as individualidades do Palmeiras somem, aí o futebol fica prejudicado. É. Rafael Veiga não jogou nada. Já tem segunda partida e não joga nada. O que está acontecendo, hein? Está mal demais, pô. Pelo amor de Deus. Mesmo o mal no final do Paulista, ele deu três assistências, mas ele está longe de ser aquele venda. Eu estou dizendo no brasileiro. Mas, às vezes, o Willian fala que tem essa situação que é normal, né? Claro, mas aí quando dá o azar de vários jogadores importantes ao mesmo, tem o Gustavo Gomes, que não está vivendo um bom momento, que é um baita do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes já tem um tempo. Ele já tem um tempo que ele está mal. Mesmo antes da fratura no dedão do pé, ele já não estava. Exatamente. O Marcos Rocha, às vezes, oscila também. Mas ontem o Piqueires vacilou. O Murilo, que é um zagueiro firme, vacilou. Então, o Palmeiras acabou pecando pelos próprios erros. E temos que dar mérito. O Internacional veio com desfalques, hein? Veio com desfalques. Mas jogou direitinho, contra-ataque, quando fez um a zero, fechou mesmo a casinha, se defendeu, amarrou o jogo e levou o resultado. No Campeonato Brasileiro, o Michel, é assim, né? Você não pode errar contra um time que tem qualidade. Se você errar contra um time que tem menos qualidade, beleza. Mas contra o Inter, o Inter é um ataque do Inter rápido. E olha o que não jogou o colombiano lá, como se chama? Valência. Valência, que joga muita bola. Não jogou Valência, não jogou o Fernando, não jogou o Alan Patrick. O Alan Patrick é o craque do time, habilidoso no meio campo. Esse Valência joga muito, muito, muito. Ele joga mais que o Borré. E olha que o Borré ontem jogou bem. Ô, Miriam, mas isso é uma coisa que eu também não entendo. O Palmeiras parece que sente muita falta de jogar no Allianz Parque, né? Que quando joga no Allianz é meio que imbatível. Por que que os jogadores às vezes sentem assim, ah, jogar em casa? Não é o que que é? O público? É o gravado? Mas eu acredito, Michel, eu acredito. Ou não, isso não... Eu acredito que a mudança geográfica não pode mudar o comportamento de uma equipe regular como o Palmeiras. Não mudava a tua equipe, o teu São Paulo não mudava. Não, absolutamente, absolutamente. Até porque o gramado do Allianz Parque... É maravilhoso, não, é grama normal. Ah, essa é normal da Baroni? É, mas é maravilhosa a grama. A Leila vai trocar. É um tapete, é um tapete, tá? É um tapete. Tudo bem que o Palmeiras é acostumado com a grama sintética do Allianz Parque. Mas se não tem o Allianz Parque, você se acostuma numa grama natural, até porque a maioria dos estádios do Cabal Brasileiro é grama natural. É bom ter um de grama natural, não troca não, tia. Com exceção da Arena da Baixada, que é artificial também, que é sintético, que nem o Allianz Parque, como o Corinthians. O restante, a maioria... O tapeteinho do Botafogo. É tudo natural. Ah, deixa a grama natural, que não sei se é que paga o jardineiro pra cortar e pronto. Então eu acho que não é desculpa pra derrota. Bom, depois da derrota de ontem, o Silvester perguntou pro técnico Abel Ferreira, o Silvester perguntou pro Abel Ferreira a respeito do atacante Gabigol. E foi assim, ó, pá, na lata. Aquela chave de braço no Abel Ferreira. E aí, ele aprovaria a chegada do atacante? Bora, diretor. Quero ver o que o Silvester perguntou. Você gostaria de ter o Gabigol no seu elenco? Se eu gostaria, ela pergunta. Não, ele não é nosso. Ele é do Flamengo. Eu entendo a tua pergunta, é uma pergunta interessante, mas eu só falo dos nossos jogadores e valorizar os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura. Não estamos acostumados. Querem recuperar os nossos jogadores e temos a oportunidade de enfrentar a equipa do Gabigol já no próximo domingo e podermos dar e mostrar uma reação a este resultado. E isso é que é o importante, porque eu entendo a tua pergunta, mas como te disse, vocês entendem. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados. Nós jogámos juntos há mais tempo, agora se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são três ou quatro vezes mais que nós. Agora eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos. Muito bem, você foi ali na cirúrgica, na pergunta e ele conseguiu se sair bem. Sai a justa, né? Sai a justa para o Abel, não respondeu. Ah, foi educado. Foi educado e tal. A informação que eu tenho de dias atrás é que ele teria já dado o aval para a Leila tentar a contratação. A Leila disse, nas últimas horas, ao GE, que não está contratando nem negociando com o Gabigol, o que não quer dizer que seja verdade, ok? Eu mantenho a minha opinião e a minha informação. O Palmeiras está tentando sim, na calada da noite, mas obviamente que o Gabigol é um cara famoso e tal, então não deu para manter o sigilo. E por que ela negou? Ela falou por quê? Porque ela disse que é antiético, porque seria uma espécie de assédio, que não pode, porque o cara ainda tem contrato, mas daqui a dois, três meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Reza a lei. Então, se daqui a três meses ele pode assinar um pré-contrato, você vai chegar no dia. Quer assinar um pré-contrato hoje? Não, você já está negociando com empresário. Como é que é? Chega como e faz? Você chega no dia. E fala como? Chega assim, quer assinar um pré-contrato agora? Ai, que medo. Agora, já? Não, você conversa antes para no dia assinar o pré-contrato, né? Existe isso. Quer casar comigo hoje? Se vai dar certo ou não, é outra conversa, cara. E aí, Miller, o que você acha? Gabigol no Palmeiras. Puxa, Michelle, ele tem várias qualidades do Gabigol. Ele é jovem, ele é decisivo, né? Ganha muito no Flamengo, lógico. Tudo isso que eu estou falando... Mas não está jogando. Ele é ídolo da torcida, o presidente lá e o Marcos Bairro adoram o Gabigol. O técnico não gosta. Não deve renovar o contrato. Mas por que o técnico não gosta e não vai renovar? Calma, aí não é uma questão de capacidade. E aí é questão do quê? Questão do quê? De grupo? De preferência. De preferência. Não de capacidade. Porque o Gabigol joga em qualquer time do nosso futebol brasileiro. E o único time que tem condição de pagar bala para pagar... É o Palmeiras. É o Palmeiras. E o Palmeiras está emprestando o Breno Lopes, o herói da Libertadores, para o Fortaleza. Vai jogar até o final do ano por empréstimo. Em breve vai formalizar e oficializar isso aí. Tchau, Breno. Vai pagar parte do salário dele, provavelmente. E o contrato dele termina no final do ano. Então, o Breno já prestou o serviço e vai seguir a vida dele. Tudo de bom, Breno. Vai deixar saudades, diretor, o Breno Lopes? Hã? O que você acha? Você quer palmeirense? Mais um, só tem diretor palmeirense. Só palmeirense aqui. O que é isso? Não, ele não sabe falar. Agora, se o Gabigol vier para o Palmeiras, ele vai arrebentar. Bom, depois ele não responde, porque ele não sabe apertar o botão, porque hoje é outro diretor que está lá. Último contato com o Tiago Salazar para falar como é que está a situação no elenco do Timão para os próximos jogos. Salazar, tem desfalque à vista para o Antônio Oliveira? Tem, Michelle. E um desfalque importante, né? Lembrando, o Corinthians, nesse sábado, vai pegar o Red Bull Bragantino. Na terça-feira, pega o Argentinos Juniors lá em Buenos Aires, ou seja, juntando com esse jogo do Juventude. Estamos falando aí de uma sequência pesada, três jogos fora de casa. Mas para essa sequência e todo o resto da temporada, o Corinthians não vai poder contar com o Maicon. O Maicon ontem entrou no intervalo, está voltando de lesão. Enfim, tomou uma pancada no joelho, rompeu o ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Recuperação deve demorar ali de oito a dez meses, o contrato dele acaba no final do ano. Portanto, fim da linha da relação entre Maicon e Corinthians. Ele continua vinculado, claro, porque tem que fazer o tratamento. Mas o Corinthians perde um dos seus principais jogadores, Michelle. Beleza, Thiago Salazar, muito obrigada. Seguinte, turma, apita o árbitro, acabou, Silvestre. Tá cheio de ser as cruzadas e termine o espetáculo. Muito obrigada, Miller. Agora eu vou encontrar o Miller só no domingo, aqui no Mesa Redonda. Tchau, Silvestre. Tchau. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta, Fernanda e Luciana. Olha que bancada linda. Beijo. Quem não sonha, não concretiza. Tchau.